E o BIT Ae, quero ver Geraldo, a manga é foda, ta ligado? Vocês querem facilitar a batalha? Que a batalha seja melhor mano Dinerbi vai puxar Aqui só tem cria que não tem criado meu olho de gato, só pilha do fete Mata-se a cara do jefe, mata-se a cara do jefe Aqui só tem cria que não tem criado meu olho de gato, só pilha do fete Mata-se a cara do jefe, mata-se a cara do jefe Você sabe que agora te bato aqui Na batida esse é o deslize, eu vou sair a campeã e vou matar o MC que tá com o Gold King Mas você sabe que aqui eu te bato, é que o meu verso é o Torro Eu te bato, você é Gold King, mas aqui na rima eu que tenho o ouro, entendeu? Eu que saio com a medalha, sabe que a Vick nunca avacalha Eu saio com a medalha que não é de prata, é de ouro e bato na sua cara tipo punchline Vem, vem pra trocar que eu sei que cê tem Mas se eu toque na rima, cê sabe que eu mato e seu rap é que não se assustem Pode falar, rima é boa, sabe por que esse é o desenvolvimento Não é Gold King, você que é o ouro Eu sou rei gelado, não te dou ouro, te dou gelo E me vou até porque mando da cruzada Não, sou impeliz, embalada a minha beita Logo essa que eu ganhei na matriz Olha só que fita, nego Você sabe como que eu faço, faço no final da conta Esse é o contrato, não assino ele, pois não fecha o pacto Olha só que fita, esse que é o meu free Homem de preto, que assina contrato, não assina o contrato O inferno é quente, mas não mais que o meu renecife O meu comi Demi se foda pra caralho, demi se foda pra caralho De coro aqui, enxerar um monstro Ei, por hora de rima Quem gostou das rimas da VickV faz muito barulho Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do MT Vou confirmar, certo? Barulho pra VickV Muito barulho pro MT O que deu a 0, 7 e tudo que vai Volta! Pode soltar Ae, o bicho parece que vai ser loucura, hein? Vamos juntos, hein? Vamos nessa loucura Vamos nessa loucura Vamos puxar, vamos puxar Então aquele pôr Foco na batalha, foco na batalha MC na guerra, lógico que mata Foco na batalha, foco na batalha MC na guerra, lógico que mata Eu não dou falha, pois cê sabe o caminho No final da conta não rimo sozinho Tô com meu bando, me mantendo ninho Olha que brisa, nego Nem me sigo, nem sou da noninho Olha que brisa, nego Nem vou atacar, porque sigo o caminho Na verdade não entendo nada Acho que por isso que não tô afim Cê acha que é foda, mas cê sabe que no início até o clima Eu perdi a rima, mas não vou perder meu passo Cê é o compasso, nego Cê sabe que eu trabalho os seus passos No final da conta eu tô longe disso Acho que você olhar pra mim tá correndo perigo Eu não corro perigo Na minha frente cê corre perigo Cê falou que tava fora do ninho Então fora do ninho Eu calo seu bico, entendeu? Mas que agora cê vai batalhar Presta muita atenção que é terceiro round De certeza que cê vai tomar Tinha falado até do rei gelado Só que aqui sabe, não desanime Esse é o rei gelado Subiu pra cabeça e você esqueceu da Marceline Você tá indo pra sua plama Mas agora ele te tomou o gelo Você vai morrer, é Celine Mas tu é morrer na lama Entendeu? Não vivi sem a Celine Mas aqui essa é sua trama Pode ter certeza que você morre Da sua história Eu sei que você só se engana Terceiro! 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 Quem quer terceiro? O último do outro que tu quer É P.A. P.A. Aê! Eita, mamãe! Aê! MD começa E que me responde E vamos na vibe certo Vamos animar certo E se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita R.I.P.E. R.I.P.E. E se tu amo essa cultura Como eu odeio a ditadura Grita R.I.P.E. 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 Pode vá Eu te vá Tu é engelado Esqueço da Marcelline Cê perde sua bala Não esquece dela Por ela que perde minha alma Cê entende qual fato Não é truta E me é boa E eu não tô à toa Desculpa Marcelline Se eu te feri Não queria usar essa coroa Não queria usar a coroa Só que aqui você só se fudeu Não queria usar a coroa Essa é a desculpa daquele Que se corrompeu Entendeu? Que que adianta Sei lá colocar Não queria se corromper Mas se corromper E o rindo não veio ajudar Que fita E me é boa até Porque faz isso por carro Não é caô No fim da conta Regelado não é vilão Ele sequestra a princesa Só faz isso pro amor Calma que eu tô nessa técnica E eu não me perco na parada No fim da conta Cê sabe que quando eu rimar Você vai ficar Travado e gelado Sequestro por amor É sério isso Mas agora eu te bato Cê é louco Você sequestra até por amor Eu te bato por amor Pelo hip hop Entendeu? Eu te bato Só te bato aqui Olha a badista Te bato pelo amor Te bato pelo amor Que eu tenho pela minha vida Pode falar Rime é processo E pode até porque eu rimo Do início até o fim Eu vou me matar pelo hip hop Mas eu não esqueço Que ele se mata por mim E eu sei quais das craques Não é truta É saque a conduta Mano eu mantenho a postura Não é questão de sequestro O sentimento Você sabe que vem da rua Ele mata por você Mas aqui tem tiração Ele mata por você Ele mata pra você A arma tá apontada Só na sua direção Entendeu? É só saber você olhar Porque isso daqui é um ponto de vista O hip hop ele mata e salva Por isso que ele mata e revive os artistas Aê família Vira menina Vira menina Vira menina Demais É isso É sobre isso Barulhos barulhos Para quem gostou das rimas Do MT Regelado Aê Muito barulho Para quem gostou das rimas A VIKI VI Aê rapaziada Sem na maldade Cola muito a cota Vamos fazer a energia Ser a mesma Do inicio dessa porra Tá ligado O bagulho é outro A energia de vocês É foda É isso que move os MC De verdade A batalha vai ser A mais foda possível Se vocês gritam Mais alto que vocês puderem Então vamos que Vamos e grito Para todo mundo Nessa porra Tchau Tchau